Lugadas, como vocês estão? Nesse lugar, vamos conversar sobre uma das maiores preocupações entre as mulheres, o colhimento vaginário. Você sabe quando o colhimento pode indicar uma doença? Eu aposto que você está cheio de dúvidas quanto esse. O que é colhimento, se tem cheiro, cor, quando saber que está tudo bem? E para responder a essas e outras dúvidas, trouxemos uma convidada maravilhosa, a ginecologista e obstetra, doutora Marcela Trauque. Doutora Marcela, muito obrigada por aceitar nosso convite, para a gente bater esse papo sobre o colhimento, essa dúvida tão grande. Eu agradeço, é um tema muito festivente no consultório, acho super importante a gente conversar. Ai, que bom, é. Então, vamos começar, hein? O que é esse corrimento vaginal? Qual a importância dele para o nosso organismo? Bom, a gente produz, né, em média, diariamente, 4 ml de secreção vaginal. Essa secreção vaginal, ela é o suficiente para fazer uma alta limpeza da região da vagina, né? Então, muitas das vezes, o paciente chega no consultório com queijo de corrimento e aí, quando a gente vai examinar, é o corrimento fisiológico, que é aquele corrimento translúcido, aquele corrimento sem cheiro, isso é fisiológico da mulher, né? Esse corrimento, ele é importante, porque você tem purificação para a relação sexual, para a relação sexual ser prazerosa, né? E para fazer a limpeza da região vaginal. Esse corrimento fisiológico, esses 4 ml de secreção fisiológica, ele tem o pH ácido. Então, é muito comum que esse corrimento, na calcinha escura, por exemplo, ele fique com aquele aspecto esbrançado, como se fosse aquela calcinha ali que está ficando gasta naquela parte contada com a vagina. E a calcinha mais clara, ele pode ficar, às vezes, esbrançado, ou até pelo tipo de tecido, né? E pelo pH ácido, ele pode ficar, às vezes, um pouco mais amarelado. E isso traz um desespero, né? As pacientes, elas correm ali e falam, ele vai ter consulta de urgência porque está tendo o corrimento. Então, assim, o que eu acho mais importante é a gente entender que nós produzimos 4 ml de secreção fisiológica, né? No dia. Então, é normal que o corrimento, né? O corrimento, ele é importantíssimo para fazer essa limpeza da vagina. E justamente por causa desse corrimento, a vagina tem um cheiro típico dela, né? Vagina, tem cheiro de vagina, né? Quando falam que a vagina não é perfumada, a vagina não tem que ser perfumada, né? Existe muita dúvida nessa questão do sabonete íntimo. A vagina, ela é autolimpante nesse sentido, né? Então, assim, a gente não indica o uso do sabonete íntimo. Quando a paciente deseja muito, a gente pede, a gente fala o uso do sabonete íntimo e mais próximo do pH vaginal, mais ácido. Sabe? Ele tem um pH ali em torno de 4,5. Para preservar esse ambiente da vagina. Esse sabonete de neném que a gente escuta para utilizar, ele entra também em sabonete como? É importante se avaliar o pH do sabonete. Ele tem que ter um pH mais ácido, tá? Porque senão você vai causar um desequilíbrio e aí você pode desencadear, às vezes, alguma doença, né? E algum corrimento fora do normal. Falando que o corrimento pode indicar algo errado. Bom, quando aquele corrimento traz alguns sintomas com foceira, né? O corrimento está trazendo, na hora da relação sexual, a pessoa com a gente tem a questão do corrimento. Na hora da relação sexual, ela tem sangramento, ela tem dor. Na hora da relação sexual, depois que ocorre a ejaculação, sobe um cheiro muito forte, né? A gente chama de cheiro de peixe podre, mas a gente chama de cheiro de peixe podre no livro também, tá? Então, quando sobe esse cheiro de peixe podre, o corrimento mais esverdeado, são características de algumas doenças, né? Como, por exemplo, às vezes, a candidíase por causa da foceira, a tricomoníase ou a vaginose com esse cheiro e com um aspecto mais esverdeado. Você citou sobre a vaginose, a tricomoníase. Obrigada. E a candidíase, você poderia explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas, as características? Sim, vamos lá. A candidíase, ela é uma doença causada por fumo, né? Geralmente, é a candida alca, a mais comum delas, né? Ela, às vezes, está presente em uma quantidade menor na nossa vagina. Então, a gente só trata a candidíase, né? Quando ela é sintomática. Então, às vezes, é comum a paciente realizar o preventivo e ver a presença de candida alca. Quando a paciente está assintomática, mesmo que venha no preventivo, a gente não trata, tá? O que a gente trata é os sintomas. Então, os sintomas da candidíase são um corrimento mais espesso, como se fosse leite talhado, sabe? O leite talhado, muito a coceira, aquela paciente que, assim, está coçando a região vaginal, que chega a ferir, ela vai fazer xixi e começa a sentir até a ardeia, de tanto que a paciente coçou, né? Então, assim, o prurito é muito característico da candidíase. O fungo, ele é uma infecção oportunista. Então, muitas das vezes, ele vem em um estado de estresse, um estado emocional ruim, né? Ou, às vezes, o excesso de doce e carboidratos, né? Está muito associado. Quando o paciente é diabético, por exemplo, e está ali com uma diabetes descompensada, isso acontece também. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Nós somos muito vulneráveis, né? Nós somos muito mais fortes, tá? Agora, já a vaginose, né? A vaginose é uma doença que, quando a gente detecta no preventivo, de maneira aleatória e preventiva, a gente tem que tratar. Mas a vaginose, a paciente já chega, falando que está com um corrimento com um cheiro muito forte. Ela fala assim, eu estou com um corrimento que eu estou no banho, eu estou sentada e eu estou esperando cruzada, eu estou sentindo o cheiro. E quando eu tenho relação com meu marido, com meu namorado, depois da ejaculação, sobe um cheiro muito forte, eu fico até sem graça. Geralmente, a história é essa. Na vaginose, pesa mais o cheiro. E aí, quando a gente vai fazer o exame físico dessa paciente, a gente percebe o corrimento mais goioso, mais acinzentado, né? Mas o cheiro é muito marcante, tá? Nesses casos, a gente sempre trata, porque a vaginose é patológica. Lembrando que a candidíase e a vaginose não são doenças sexualmente transmissíveis. Então, não tem que tratar o parceiro nesse tipo de corrimento. Já a trincomuníase, né? A paciente chega com a queixa do cheiro. Muitas vezes, o colo, né? Ele já vai ficar um pouquinho machucado. Então, às vezes, pode ter a queixa do assandamento na relação sexual. E aí, quando a gente vai examinar a paciente, a gente percebe que uma sensação mais verediada, tá? Já a trincomuníase, a gente precisa de tratar o parceiro, porque ela é uma doença sexualmente transmissível, né? E quando não tratada, se eu trato só a mulher, não trato parceiro, essa mulher vai me infectar. Pode ocorrer, a mulher apresentar as três? É pouco provável, porque elas acontecem em pHs diferentes. Em pH vaginal, em estados diferentes. E uma coisa que eu até acho que é importante frisar na questão da vaginose, é porque a paciente sente que o cheiro, né? Tá até incomodando tanto, que ela acha que o problema é ir de jeito pessoal. Então, a paciente começa a tomar muito banho, começa a usar a duchinha vaginal, e isso muda mais o pH e favorece mais a vaginose. Então, assim, gente, duchinha vaginal é uma coisa proscrita, não devia existir nos banheiros, tá? Então, assim, vagina e ducha vaginal não combinam, tá bom? Uma dica que eu dou pra quem, né, percebe que tem candidias de repetição, tá sempre tendo a candidias e sempre tendo que tratar, é de maneira de cavo hidratos, né? E dormir sem calcinha. Eu sempre falo com as minhas cintas, eu falo assim, pras meninas eu falo assim, Luísa, na hora de dormir tem que ser sem calcinha, fica perereca, precisa respirar. Então, eu falo, chegou em casa, coloca aquele pijaninho mais soltinho, tenta ficar sem calcinha. E com relação a essas questões, o tipo de calcinha influencia, fidei pal, algodão, não ser algodão, aquela cintinha bonitinha? O ideal é que a parte que esteja em contato com a vagina, né, seja de algodão. O ideal. E a questão de utilizar aquele absorvente diário, ele é indicado por essa questão, ou há chance de proliver? Aquele absorvente diário, ele entra no mesmo grupo da ducha vaginal, ele deve ser proscrito, né? Porque aquele absorvente vaginal, ele traz a ideia, né, geralmente ele é perfumado, né? Então, é pra trazer aquela ideia de tirar o cheiro que a vagina tem de vagina. A gente tem secreção, você tem 4 milhões de secreção vaginal por dia. Na hora que você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, a hora que você tirar da sua calcinha, a sua calcinha vai estar com algum movimento, porque você produzir, isso é seu, isso é ser mulher, né? E aí a gente quer usar um absorvente pra calcinha ficar limpa e ele ficar com um cheiro bom, né? Só que esse absorvente vai deixar aquela vagina com menos, com menos, mais abafada, né? O que vai aumentar a chance de proliferar fundo. Outra coisa, quando a pessoa vai estar com uma dessas situações, a gente escuta muito, assim, indicações de tomar um paciocento, com vinagre, lavar o ventinho com vinagre, ferver, a calcinha, isso tudo é verdade? Ajuda? Não ajuda? É mito? Não, eu é mito. O importante é realmente a gente diagnosticar qual é dessas doenças, porque essas doenças têm tratamento completamente diferentes, né? Então, na presença de um convivente, que tem alguma dessas características que eu falei, ou algum desses sintomas, né? Tem que procurar o seu ginecologista, tem que procurar um médico, né? O mais rápido possível, pra que o tratamento seja feito de maneira adequada. Existem essas medidas, como eu já tinha falado, né? De evitar o brilho de calcinha, evitar o uso do absorvente diário, aquele absorvente, né? Pequenininho e fininho, mas, fora isso, é importantíssima a questão de procurar o profissional pra você se adequar na rede de trabalho. Você chegou a falar dos cuidados que a gente tem. A questão dos hábitos alimentares, influencia na questão do fluido, né? Influencia. Influencia sim. A gente sabe que a maior ingestão de carboidrato, né? A gente produz mais, a gente libera mais glicose nesse fluido vaginal, então a gente aumenta a chance de infecções causadas por fluido. Lactose entra nesse meio. Em algumas dietas, dependendo das restrições alimentares, e da sensibilidade do paciente, tem também. A gente escuta muito, muitos blogueiros, a gente vê muito na internet, sobre a introdução de cápsulas de óleo de coco, pra ajudar na saúde da vagina. Procede ou não procede? Essa procede. É. Essa procede. Bom, a gente tem hidratantes vaginais, né? Que são hidratantes vaginais, que são indicados, que a mulher usa, do mesmo jeito que a gente toma o banho, faz aquele creme gostoso no corpo, a gente também pode usar o hidratante vaginal pra rejeitar a vagina. Óleo de coco é um excelente hidratante vaginal. Os hidratantes vendidos na farmácia, geralmente eles são hidratantes de liberação lenta, então são hidratantes que você insere na vagina, e eles duram ali por três dias. Então, geralmente, a gente prescreve um aplicador a cada três dias, e aí eu uso contínuo mesmo, né? A gente usa muito esses hidratantes quando a mulher tá ali no pós-parto, que ela vai voltar a ter relação sexual, que ela ainda não tem toda aquela lubrificação, que o limito tá aí embaixo. Então, é nesse momento que a gente prescreve muitos esses hidratantes pra poder ajudar e aí ir melhorando aquela hidratação. Agora, a hidratação, nessas situações, é diferente do recetamento vaginal na hora da relação sexual. Não vai ser com óleo de coco, né? Aí vai ser com lubrificante. É diferente. Mais óleo de coco pra sempre. Ele ajuda. E ajuda a prevenir também? A presionocandidias? Ele ajuda na prevenção? Reduz a chance? A gente não tem estudo ainda que mostra que o óleo de coco diminui na chance desses corrimentos vaginais. é patológicos ainda. Sobre... A gente conversou um pouco sobre o sabonete. Você falou do pH. Além desses sabonetes, tem alguma outra forma, assim, que a gente possa fazer a higiene? Algum... Dá uma dica da higiene da vagina? Bom, como eu falei, né? A vagina, ela é auto-libante. Esses 4 ml funcionam perfeitamente. Nosso corpo é defeito, né? O que a gente tem que entender é que vagina tem cheiro de vagina, né? A higiene da vagina, ela é externa, por isso que a duchinha, ela é ruim, por causa da pressão, né? Então, é lavar a sua parte externa com sabonete internal, tá? E se for usar um sabonete íntimo, dá a preferência para um sabonete íntimo acompanhar a mais ácido. Agradeço, mais uma vez, por tirar tantas dúvidas do meio da gente, de quem segue a gente também. Eu te agradeço pelo convite, né? Um tema muito pertinente. Estou aí aberta para os próximos 10. Ai, a gente vai querer demais. Muito obrigada mesmo. E, pulgadas, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. E até o próximo pulgado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse programa com várias amigas, mães, primas, amigas. E até terça-feira que vem. Muito obrigada. Um forte abraço.